sendo o Hulk é a coisa mais arcaica o filho dele comentou que a neta disse assim vai ver não derrubaram não papai do jeito que tá o Brasil ele se jogou o Suácio não teria se jogado essa foi boa muito boa essa mas foi ali na acho que a Rua da Aurora em Recife que é na beira do Rio se o Suácio não tivesse tão triste assim como o Brasil ele teria se jogado dentro do Rio pelo menos ele se jogou ali na rua alguém me levanta dando uma mensagem de otimismo o Brasil ainda pode ser levantado respondendo a uma pergunta aqui do Marcelo Henrique Martins Marcelo Henrique Martins falou assim a proposta trabalhista do Vargas ganhava vida e corpo com os direitos trabalhistas e industrialização havia uma base sólida como retomar o trabalhismo no contexto de degradação completa então Marcelo é justamente o trabalhismo é o antídoto contra essa degradação o trabalhismo é a forma como a gente vai sair dessa degradação até porque vamos lembrar que antes do Getúlio não tinha direito trabalhista antes do Getúlio a indústria brasileira era incipiente quem começa a engatar um processo de industrialização de fato do Brasil foi o Getúlio a partir da criação das indústrias de base até então o que você tinha era uma indústria substitutiva de importações nos setores leves então tinha indústria de alimento indústria de tecido muito incentivado pelo estrangulamento da capacidade de importação por conta da primeira guerra mundial que fechou os mercados europeus e obrigou os cafeicultores os grupos fazendeiros que mantinham excedentes comerciais a aplicar esses excedentes em indústria para substituir importações depois foi ali continuou nos anos 20 e tudo mais mas não tinha a industrialização não estava na base quem deu essa base para a industrialização foi o Getúlio como é que ele deu essa base? nacionalizando os recursos naturais do país vamos lembrar aí do código das minas do código das águas da constituição de 1937 que é muito importante ao meu ver é a melhor constituição que o Brasil já teve para mim podia pegar a constituição de 1937 e colocar o hoje não precisava mudar quase nada inclusive uma curiosidade a constituição de 1937 é a única constituição da história do Brasil a única que não menciona Deus ou seja, a constituição de 1937 é a única constituição verdadeiramente laica que o Brasil já teve e essa constituição garantia a nacionalização dos recursos naturais a nacionalização do setor bancário do setor de seguros do Brasil os direitos trabalhistas os direitos sociais e tantos outros aspectos muito positivos curiosamente é uma constituição que não fala nada em suspender o habeas corpus que não fala em perseguição essas coisas aconteceram na época? aconteceram isso é até um ponto mas antes de entrar nesse ponto só para fechar a resposta a pergunta do Marcel então é justamente porque a gente está num cenário de degradação completa que a gente precisa do trabalhismo para recriar as iniciativas e os movimentos para sairmos dessa degradação aí alguém pode falar mas o Getúlio foi repressor o Getúlio foi ditador vamos lembrar que o Getúlio teve 19 anos de governo ele foi ele governou em estado de exceção menos da metade disso mas vamos situar na época qualquer fenômeno histórico o Getúlio precisa ser precisa ser situado no seu contexto e nos fenômenos que aconteciam naquele momento o Getúlio tentou ser derrubado pelos liberais em 32 em 32 os liberais pegaram em armas para derrubar o Getúlio em 35 foram os comunistas que pegaram em armas para derrubar o Getúlio em 38 foram os fascistas os integralistas que pegaram em armas para derrubar o Getúlio o Getúlio nunca pegou em armas contra nenhum desses grupos o Getúlio nunca tomou a iniciativa de reprimir nem os liberais nem os comunistas nem os fascistas mas todos eles pegaram em armas para derrubar o Getúlio e para matar o Getúlio todos eles queriam matar o Getúlio e interrompeu o processo de revolução nacional que o Brasil havia recomeçado detalhe os liberais, comunistas e fascistas todos eles respondiam a potências estrangeiras os liberais eram capazes da Inglaterra os comunistas eram capazes da União Soviética e os fascistas eram capazes da Itália do Mussolino todos eles respondiam a forças que estavam fora do país e todos eles quiseram derrubar o Getúlio e todos eles quiseram impor um regime ditatorial e autoritário muito mais excessivo do que o que o Getúlio colocou com o Estado Novo então na verdade o Estado Novo foi uma medida preventiva para impedir que o Brasil vivesse uma ditadura ainda pior porque se o Brasil tivesse caído na mão dos liberais dos comunistas ou dos fascistas certamente o Brasil teria vivido uma onda de repressão muito mais feroz ah mas o Getúlio matou o Getúlio matou inocentes e quantos inocentes esses outros não queriam matar e quantos inocentes quantos inocentes os liberais os comunistas e os fascistas não queriam matar excessos foram cometidos lá pelo Filinto Miller pelo Dopes claro que foram mas a história nunca é perfeita a gente alguém é perfeito alguém é que nunca cometeu erros equívocos mas alguém pode dizer que esses erros equívocos em certa medida não foram necessários para criar pontos para outras situações melhores enfim ah mas teve a Olga a Olga era uma espiã estrangeira no Brasil o que o Getúlio fez foi cumprir o direito internacional se a Olga era alemã e a alemã era governada pelo Hitler a Olga que tivesse pensado nisso antes de bancar a revolucionária na verdade eu digo isso aqui sem medo de ser polêmico a Olga Benário foi uma grandissíssima filha da puta porque ela achou que o Brasil era terra de ninguém ela se despencou lá da Alemanha da Rússia se despencou lá do hemisfério norte para cá achando que seria fácil derrubar o governo brasileiro porque achava que isso aqui era terra de macaco que aqui era terra sem lei que era casa da mãe Joana e que ela podia fazer o que ela bem entendesse tomou naquele lugar se fudeu completamente e francamente foi merecido ela procurou isso como é que você vai para o país do outro derrubar um governo se eu inventar agora se qualquer um de nós aqui inventar agora de ir para a Etiópia para derrubar o governo lá francamente o que a Olga fez foi um desrespeito contra o Brasil a Olga afrontou os brasileiros subestimou o Brasil subestimou o nosso governo subestimou a nossa história atentou contra as autoridades do Brasil que eram apoiadas pelo povo será que a Olga sabia quem era José Bonifácio quem eram os abolicionistas será que a Olga sabia que o Getúlio veio de uma família de abolicionistas de patriotas que o pai dele lutou na terra do Paraguai para defender o Brasil será que a Olga sabia disso ela respeitou isso muito menos então espião estrangeiro no Brasil para derrubar para derrubar o governo legítimo porque o Getúlio governava de forma legítima lembremos que o Getúlio foi eleito pela Assembleia Constituinte de 1934 o Getúlio tinha legitimidade institucional e a Olga se despencou lá do país dela para para sabotar o nosso processo político soberano se ela era ela era comunista muito que bem então ajudasse a construir o comunismo lá na lá no país dela lá na Alemanha ou lá na União Soviética que a recebeu e uma curiosidade aqui que pouca gente sabe né quando o o Filinto Miller caçou os comunistas os comunistas daqui o Stalin não se solidarizou com nenhum deles o Stalin jamais reivindicou a Olga o Stalin jamais reivindicou a Harry Berger e tantos outros patifes que que tentaram derrubar o Vargas esse bobear o próprio Stalin ligou para o Getúlio e falou só quebra o meu galho acaba com esse canal porque eu já estou com muito canalho aqui para para lidar então quebra esse galho para mim o Stalin jamais reivindicou e sabe quem é que reivindicou esses comunistas os ingleses a mídia inglesa inclusive duas aristocratas inglesas pertencentes à Câmara dos Lordes da Grã-Bretanha vieram embarcaram de navio para o Brasil para defender os comunistas do Brasil por que duas leis inglesas estavam preocupadas com o comunista no Brasil estavam preocupadas em defender o comunista no Brasil a própria União Soviética não se preocupou com os comunistas por que a Inglaterra estava preocupada e aí quando a gente vê que o Oswaldo Aranha havia alertado o Getúlio de que eram os ingleses que estavam por trás da Intentona Comunista então de repente a gente vê que ele não estava delirando tanto então vai ver que a Intentona Comunista de comunista não tinha tanta coisa assim então essas são algumas lacunas da história que ficam agora não venham me dizer que o Getúlio é o diabo porque ele deportou a alga para a Alemanha nazista não me venham falar isso não a alga colheu o que plantou ela se ela se colocava como revolucionária e morreu como revolucionária porque revolucionário ou mata ou morre não tem outro jeito se ela merecia ter mas ela foi grávida para a Alemanha nazista mais uma vez ela que tivesse pensado nas consequências antes de fazer merda no país dos outros porque o Brasil não era o país ela não tinha nada que ver com a gente não tinha nada que estar aqui se ela era comunista fosse fazer comunismo no país dela aqui a banda aqui a banda era outra e eu não aceito que coloquem a Olga acima do Getúlio Getúlio criou leis trabalhistas Getúlio Getúlio nacionalizou os recursos naturais Getúlio criou indústria e emprego Getúlio melhorou a vida dos brasileiros o legado concreto do Getúlio foi esse um legado de melhoria das condições de vida para o povo e qual foi o legado da Olga para o Brasil o que a Olga fez pelos brasileiros a Olga criou algum emprego a Olga criou alguma fábrica a Olga criou alguma escola a Olga vacinou alguma criança não fez nada qual foi a única coisa que ela fez pegar em armas para derrubar o governo que estava fazendo isso tudo então me desculpe mas ela mereceu sim o fim que teve Getúlio acertou em cheio em deportá-la para a Alemanha antes de entrar nessa questão da Olga que é bastante polêmica tem uma fala está no Youtube gente do próprio Prestes falando sobre a extradição da Olga porque a gente é sempre confrontado com isso com essa história claro tem uma série de nuances esse episódio mas parece que a extradição da Olga ela tem muito mais a ver com a atuação do Clóvis Bevilacqua e aqui eu não estou fazendo qualquer acusação ao Clóvis Bevilacqua do que com uma atitude pessoal do Getúlio vou voltar a Olga depois mas antes eu vou responder a pergunta do querido ouvinte Marcelo Henrique Martins o que fazer como recolocar o trabalhismo na história bom o programa nós já temos ele é atual como nós estávamos falando aqui por exemplo a questão da dívida pública o pessoal lá da Auditoria Cidadã lançou um livro uma vez com vários artigos e um dos artigos era sobre a experiência da Auditoria feita na Era Vargas Auditoria Pública esse capítulo se não me engano se chama Lições da Era Vargas está lá no site da Auditoria Cidadã esse artigo eu anotei aqui em algum lugar quem escreveu esse artigo é muito bom eu peço desculpas por não lembrar porque isso aqui é um projeto antigo meu de livro de escrever um livro sobre o trabalhismo eu tive que retomar algumas leituras antigas aqui então perdoe aí a deficiência da minha memória se a gente pega por exemplo a reforma de base como nós falamos a reforma de base prevê entre outras coisas a reforma agrária isso já está lá no ponto de fácil e está nos abolicionistas quando a gente pega o Joaquim Nabuco e a sua obra mais famosa o abolicionismo já tem a previsão da abolição e da reforma agrária e é uma questão atualíssima então o programa já se tem porque o trabalhismo é atual ele é atual não precisa ser atualizado claro precisa ver como ele se realiza em um determinado contexto histórico e essa é o brilhantismo da sua pergunta Marcelo eu acho que nós precisamos de duas coisas primeiro de um partido ou criá-lo ou pegar algum que já exista e modificá-lo profundamente que é uma tarefa muito difícil e o segundo o que eu falei nós temos um Bonifácio para o século XIX um Vargas para o século XX o trabalhismo não funciona sem um líder carismático tá no Brasil sem carisma você não atravessa a rua tá bom por exemplo o próprio Bolsonaro nós temos todas as divergências com esse liberalismo conservador que o Bolsonaro representa mas uma coisa nós não podemos negar ele é um líder carismático a gente pode até achar que ele não tem carisma para a gente que a gente não gosta desse programa liberal entreguista conservador mas ele é um líder de massas carismático no Brasil sem carisma você não atravessa a rua brasileiro não é carrancudo brasileiro é alegre lembro do Joãozinho 30 em que ele dizia no contexto dos anos 80 esse Leonardo Da Vinci do Brasil em que ele escreve se não me engano num artigo na revista Veja que a revolução seria alegre porque o brasileiro é feliz o brasileiro é bem humorado o brasileiro não gosta de gente carrancuda então precisa de um líder carismático eu vejo pelo menos essas duas coisas que nós precisamos e não temos é como se fosse assim o ponta de lance e o centro avante do nosso time tá sobre as polêmicas aí com a Olga o problema gente é que é um assunto que a gente teria que fazer uma live só pra isso é uma questão muito polêmica muito delicada mas como o Quintas falou se você pegar em armas em qualquer país pra derrubar um governo você pode ser derrotado e ao que parece foi o que aconteceu com ela agora essa questão da Olga precisa ser debatida de uma forma muito séria pela historiografia considerando o contexto considerando as nuances são muitas impossíveis de serem colocadas aqui num programa no Youtube mas o que me incomoda é a construção de uma memória de uma Olga a professorinha não ela era uma agência internacional treinada ela tirava bem pra cacete tá ela sabia pilotar aeronaves então esse negócio da Olga a professorinha isso é complicado nós trabalhistas sempre somos confrontados com isso e tem uma fala do próprio Prestes onde ele não necessariamente absorve o Getúlio mas ele fala da extradição da Olga mas do papel e enfatiza o papel do Clóvis Bevilacqua repito não é qualquer acusação ao Clóvis Bevilacqua isso aqui tá bom nenhuma acusação moral outra coisa vai me falhar a memória também mas tá naquela trilogia do Lira Neto quando ela é encontrada se não me engano no Meyer também uma outra mulher apagada da nossa história sofre também um ataque terrível que foi a mulher acusada de ter delatado casal Prestes e Olga e sabe o que aconteceu com ela com essa militante comunista ela teve ela foi enforcada com um varal tá de roupa e depois ela teve como pena o seu corpo compactado e enterrado o seu corpo compactado seus ossos compactados e enterrados num buraco num num bairro do subúrbio aqui do Rio de Janeiro vou retomar depois essa coisa se não me engano se não me falha a memória tá naquela trilogia do Lira Neto então essa questão da Olga somos sempre confrontados com isso eu acho que é preciso deixar as paixões de lado e pensar seriamente com as nuances e as contradições daquele contexto histórico sobre a constituição de 37 somos sempre confrontados com isso também a polaca a polaca a polaca um belo dia um sujeito veio me confrontar com isso né a acusação de fascismo mas aquilo era fascismo bom eu perguntei pro sujeito você sabe polonês e o sujeito falou não não sei polonês você já leu a constituição de 1935 da Polônia conhece alguma tradução em alguma língua que você conheça não em língua portuguesa também não que eu saiba só existe só existe uma e essa tradução foi feita pelo bandeira de melo Raul bandeira de melo ela está traduzida se vocês procurarem aí na internet vocês podem encontrar e a outra coisa que merece ser merece aí um estudo histórico tá de uma historiografia séria tá bom de de merece a abordagem de um jurista sério pra estabelecer uma relação entre a constituição de 37 e a constituição polonesa porque é uma constituição que ninguém leu que ninguém sabe que tem essa tradução que é a única que eu conheço tá e que ninguém comparou com a de 37 e ao que parece eu não vou aqui mentir pro leitor eu não sou um especialista em direito sou um analfabeto jurídico tá sou muito menos tenho um conhecimento de um constitucionalista por isso estou falando precisamos dessa galera do direito e da história pra fazer um debate sério sobre isso mas aqui de um ponto de vista leigo ao que parece a constituição de 37 ela tem mais empatia com a constituição castilista de 1891 que é a constituição rio-grandense do partido republicano rio-grandense né do Getúlio né que é ali o berço de formação do Getúlio tá o castilismo e o partido republicano rio-grandense que estão aí na plurigênese do trabalhismo né me parece que a constituição de 1937 ela tem a mais empatia com a constituição castilista posso estar enganado já falei aqui não tem grandes credenciais pra debater esse assunto agora ainda sobre a constituição de 1937 ela é até certo ponto até certo ponto não ela é difamada como fascista por conta de uma certa é é é influência de um autor se não me engano romeno chamado manoilesco que escreve um livro chamado século do corporativismo tá que exerce influência notadamente sobre o Azevedo Amaral que é um dos grandes intelectuais da era Vargas e do Estado Novo tá e a outra coisa também que tem que ser pensada até que ponto o corporativismo é ou não fascista ou se ele dá origens se ele tá na origem do fascismo do meu ponto de vista não a influência do corporativismo no Brasil ele não assume características fascistas né pra mim acontece um movimento antropofágico também com essa influência do manoilesco em cima de alguns intelectuais sobre alguns intelectuais brasileiros notadamente o Azevedo Amaral tá certo e pra encerrar gente eu acho que a constituição de 37 ela abre um grande debate sobre o que é democracia né eu acho a constituição de 37 democrática né e vou explicar por quê porque nós não podemos viver no âmbito das ideias sobre uma ditadura liberal no conceito de democracia só existe democracia liberal não existe uma democracia socialista porque se a gente aceita o monopólio né do pensamento liberal sobre o debate a respeito da democracia a gente tem que aceitar que nem os gregos tiveram democracia né então existem muitas democracias e nós fundamos em 37 uma democracia com muita originalidade mas repito é um debate longo é difícil de esgotar aqui num programa de youtube mas respondendo aí ao Marcelo e também a esses questionamentos que todo trabalhista né sofre a questão aí do corporativismo a questão da Olga a questão da constituição de 37 se ela é polaca ou não num resumo aqui bastante precário e esquálido é isso passo a bola pra você aí meu querido Quintas excelentes explanações sobre essa sobre a constituição de 1937 ser chamada de polaca eu coloquei aqui na caixa de comentários e projetei aqui também uma versão da uma versão em inglês da constituição polonesa de 1935 coloquei também a constituição brasileira de 1937 depois eu penso até em fazer um programa comparando as duas constituições porque uma não tem absolutamente nada a ver com a outra exceto claro naqueles aspectos que toda constituição tem né de dissertar sobre a forma de estado autoridade governamental etc mas tirando essas questões pro forma que são comuns a praticamente todas as constituições e resto não tem absolutamente nada a ver a constituição polonesa não fala de direitos trabalhistas a constituição polonesa não não fala da não obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas é isso mesmo que você está ouvindo a constituição de 1937 falava que o ensino religioso não poderia ser obrigatório nas escolas públicas né o que é que isso tem a ver com o fascismo eu diria até que é bastante progressista e ao encontro inclusive dos setores mais progressistas da sociedade na época são tantos aspectos que diferenciam a constituição a polaca a constituição polonesa a constituição brasileira de 1937 que enfim as duas não tem absolutamente nada a ver é igual aquele negócio que a CLT foi cópia da carta de Olavo é o mesmo golpe baixo é o mesmo nível baixo e sujo de mentira de enganação isso falar isso é apostar na burrice das pessoas falar que a constituição brasileira de 1937 é cópia da constituição polonense polonense de 1935 é apostar na burrice das pessoas se eu não me engano quem falou isso pela primeira vez foi o Júlio de Mesquita que era o editor do do estado de São Paulo do do estadão e que teve que se retirar do país com o estado novo aí ele ficou putinho e disse que a constituição do Brasil era igual a da Polônia porque ele apostava na época que ninguém no Brasil ia ler a constituição da Polônia a constituição da Polônia como é que um brasileiro em 1937 38 ia ler ia ter acesso a constituição da Polônia e entender então ele apostou na burrice das pessoas e pegou e o pior foi esse que muita gente acreditou nele e reproduziu e teve gente de direita de esquerda isso virou uma verdade é aquele negócio de tanto de ser uma mentira repetida mil vezes vira verdade mas no caso dessa que a cópia que a CLT é a cópia da carta do Olavão não precisou nem mentir mil vezes bastou falar umas três vezes e um monte de gente já acreditou porque é uma mentira conveniente aos interesses políticos de muitos que diziam isso mas infelizmente acabou enganando muitos incautos também então já coloquei os links aí qualquer um pode ver se não souber em inglês coloca no Google Chrome que tem um o Google Chrome tem um dispositivo ali de tradução imediata do inglês para o português desculpe te cortar tem um texto em português a única tradução que eu conheça eu até falei olha eu não tenho capacidade técnica de fazer um estudo comparado de constituições e tal mas ao que parece a de 37 ela tem mais empatia com a cachilista do que com a polaca a verdadeira polaca que é de 35 tem uma tradução em português do Raul Bandeira de Melo né tem português então assim né exatamente exatamente né mas eu não sei se se essa tradução para o português tem na internet para um acesso mais imediato aí tem esse link aí em inglês que o Google Chrome pode traduzir para o português mas enfim caso alguém tenha acesso ao arquivo a tradução em português ótimo mas uma fonte eu tenho esse texto eu tenho esse texto eu te passo eu te passo tá certo eu não tenho como acessar agora mas eu tenho esse texto e tenho a constituição cachilista e esse texto exatamente a constituição de 1937 ela é o espírito da revolução de 1930 porque o Estado Novo foi o aprofundamento da revolução de 1930 então nós temos ali a influência cachilista e qual é exatamente a influência cachilista é a influência de um é o ideário de um poder de um poder executivo forte e organicamente vinculado com o povo para promover a instrução pública os direitos trabalhistas a constituição rio-grandense a constituição gaúcha de 1891 escrita pelo Júlio de Caxias garantia a todos a todos os trabalhadores os mesmos os mesmos direitos dos funcionários públicos que tinham alguns direitos trabalhistas ou seja o Rio Grande do Sul no contexto da República Velha oligárquica liberal semi-escravista o Rio Grande do Sul pelos governos cachilistas já garantia direitos trabalhistas a todos os trabalhadores e para isso tinha um poder executivo forte organicamente vinculado com o povo por meio de plebiscitos constantes a própria constituição de 1937 ela previa um plebiscito para referendá-la e torná-la permanente só que o Getúlio não a colocou em votação porque ele tinha certeza de que o povo aprovaria a constituição de 1937 e a tornaria permanente e o objetivo do Getúlio era que o Estado Novo fosse transitório o Getúlio via o Estado Novo como uma ditadura aos moldes romanos uma forma excepcional e emergencial de um governo forte para restaurar a ordem e depois devolver ao regimento institucional mais pluralista por assim dizer então o Getúlio nunca pensou em fazer do Estado Novo uma condição permanente do país tanto que o Estado Novo foi encerrado pelo próprio Getúlio já em 1943 o Getúlio começa a desmontar o Estado Novo então esse papo aí que a gente aprende na escola a gente ouve na escola que o Estado Novo foi derrubado pelos pracinhas que voltaram da Europa e como eles lutaram contra o fascismo na Europa chegaram aqui tinha um regime fascista e derrubaram o regime fascista também não foi absolutamente nada disso isso aí é lenda criada pela oligarquia paulista o Estado Novo começou a ser desmontado já em 1943 quando começam os preparativos para a formação do Partido Trabalhista Brasileiro ou seja o Getúlio já pensava em retornar com as eleições normais periódicas restabelecer liberdade civil em sua plenitude e para isso organizou o PTB para o PTB representar os trabalhadores nesse período democrático o Getúlio não queria que se voltasse à República Velha que você tinha eleição mas você não tinha a representação dos trabalhadores o Getúlio queria que o PTB fosse esse mecanismo institucional de representação dos trabalhadores para que a democracia para que a democracia pós-Estado Novo incorporasse as conquistas sociais do Estado Novo para que a democracia fosse um avanço em relação ao Estado Novo e não um retrocesso à República Velha então o Getúlio pensou o Estado Novo como sendo transitório houve repressão? houve houve abusos? houve mas isso sempre acontece ao longo da história isso sempre acontece eu vou dizer o Brasil era um dos países na época mais livres do mundo isso quem falou foi o Stefan Zweig um escritor austríaco que conhecia profundamente a Europa e quando ele aportou no Brasil em 1940 e viveu aqui no Brasil morreu no Brasil ele falou no livro Brasil o país do futuro que o Brasil ele fala assim dizem que o Brasil vive uma ditadura mas aqui você tem muito mais liberdade do que nas democracias da Europa vamos lembrar que nesse mesmo que nesse mesmo contexto final dos anos 30 anos 40 em início dos anos 40 a social democracia sueca o governo social democrata sueco mandou cerca de 3 mil comunistas para campos de concentração ou seja era um governo democrático social democrata e mandou 3 mil agora pega o que são 3 mil comunistas na população da Suécia que era uma população já bem menor que a brasileira então a gente vê que a escala de repressão num país democrático era muito maior do que na suposta ditadura do Estado Novo do Brasil então o Estado Novo brasileiro era um dos regimes mais livres e emancipados do mundo na época o povo brasileiro era um dos povos mais livres do mundo naquela época e sem falar ali dos fascismos do Stalinismo era uma repressão aberta e escancarada aí o Guilherme o Guilherme do Vale pediu para falarmos dos integralistas de fato os intelectuais do integralismo fizeram grandes contribuições intelectuais ao Brasil o Gustavo Barroso inclusive ele trabalhou no governo Vargas que ele foi diretor do Museu Histórico Nacional foi ele que organizou o Museu Histórico Nacional uma das principais instituições de preservação da memória do Brasil então eles tiveram sim a sua importância agora o Levante de 38 foi no mesmo esquema do Levante Liberal de 32 e do Levante Comunista de 35 um grupo derrotado que queria se impor de forma ilegítima e teve a resposta que mereceu isso é uma coisa pouco falada na história mas os integralistas comeram mais o pão que o diabo amassou com filinto milha do que os próprios comunistas Getúlio bateu mais nos integralistas do que nos próprios comunistas os integralistas foram caçados foram presos foram milhares de integralistas fuzilados milhares Getúlio fuzilou milhares de integralistas e isso ele não fez contra os comunistas tanto é que o Partido Comunista Brasileiro o PCB depois do Estado Novo ele se levanta ele se torna um grande partido depois ele chegou a ter grandes votações nas eleições de 1945 enquanto o integralismo foi quase completamente dizimado o Getúlio destruiu o integralismo na base não destruiu o comunismo o Getúlio foi muito mais benevolente com o comunismo do que com o integralismo se alguém tem motivo para reclamar os integralistas tem mais motivos para reclamar da repressão do Getúlio do que os comunistas mas os integralistas também não podiam esperar um tratamento melhor porque eles tentaram derrubar o Getúlio por meio de um golpe armado e covarde feito na calada da noite enfim é muito interessante a gente ver o Getúlio na década de 30 ele derrotou os liberais derrotou os comunistas e derrotou os fascistas todos eles liberais comunistas e integralistas eram ligados a países estrangeiros ou seja o Getúlio foi a afirmação do nacionalismo brasileiro sobre as ideologias estrangeiras e o trabalhismo ele incorpora essa brasilidade esse caráter essencialmente brasileiro por isso que a gente falou aqui no início é o trabalhismo nacional o trabalhismo brasileiro não é qualquer trabalhismo é um trabalhismo com a cara do Brasil é um trabalhismo surgido nas entranhas do Brasil e para responder as questões brasileiras quintas essa questão que você coloca é muito importante por exemplo o Gustavo Barroso é aquilo que a gente estava falando da Olga e também a questão da constituição polaca supostamente polaca eu acho exagerado acho que não é inspirada ou totalmente inspirada ou uma cópia da constituição polonesa por exemplo o Barroso como você falou ele é importantíssimo para o Gustavo Barroso é importantíssimo para a museologia no Brasil é um grande escritor mas é um ser humano tem as suas contradições também as contradições do ser humano nós temos contradições aqui nós erramos acertamos o Barroso ele é um racista um antissemita eu não gosto desse aspecto dele mas ele tem uma obra na literatura que é relevante a questão da dívida pública ele é um dos que levanta esse tema ele tem um livro sobre a dívida pública ele faz esse debate muito embora embasando ali as suas teorias em certas ideias conspiracionistas enfim antissemitas e racistas enfim coisas que eu pelo menos eticamente reprovo mas são as contradições do homem e seu tempo da mesma forma o estado novo o contexto de crise de guerra é um mundo em guerra é um mundo que vem de uma turbulência muito grande o Brasil internamente também é um país dividido é um país difícil de ser governado certo o Brasil o Quintas falou até a contra-revolução de 1932 a insurgência dos comunistas em 1935 em 1938 os integralistas com influência internacional o Plínio Salgado tem uma íntima relação com o governo fascista italiano enfim são as contradições do tempo agora você coloca uma outra questão interessante também quando você fala dos mesquitas e essa é uma questão também sobre a mentira histórica sobre a CLT de que ela teria origens fascistas de novo isso é falso quando a gente olha e eu preparei assim levantei uma documentação sobre isso pretendia escrever um livro sobre isso tive que adiar mas quando a gente olha para a plurigênese da CLT ela tem origens no abolicionismo do século XIX quando você olha por exemplo tem uma coletânea de textos do Luiz Gama extraordinário intelectual do século XIX intelectual negro para Maria Firmina dos Reis que escreve um romance abolicionista é o primeiro livro lançado por um escritor negro no Brasil uma mulher isso que eu estou dizendo o trabalhismo é muito atual e os identitários ingênuos eles virão para o nosso lado quando você pega José do Patrocínio esses ideais humanistas e que principalmente eles tem ali a abolição e o tema da escravidão e da libertação humana está diretamente relacionado ao trabalho o trabalhismo tem origens no abolicionismo no abolicionismo positivista de Teixeira Mendes Miguel Lemos no positivismo gaúcho castilista do partido republicano rio-grandense que é o partido de Getúlio de Borges de Medeiros a obra por exemplo do Partenon literário do Rio Grande do Sul e do centro abolicionista do Rio Grande do Sul onde se destaca Apolinário Porto Alegre um grande abolicionista o próprio Július de Castilhos procurem os escritos políticos de Július de Castilhos e está lá também uma luta abolicionista uma luta pela emancipação humana uma luta pela dignidade humana onde o tema do trabalho é central e todos os abolicionistas Joaquim Nabuco que eu já havia falado todos eles tem o ideal reformista não é meramente a emancipação do escravo e o fim do trabalho escravo mas a constituição de uma sociedade de direitos em que o ser humano é pensado onde a dignidade humana é pensada a partir daquilo que nos singulariza como espécie que é a capacidade de trabalhar a CLT procurem o socialista Joaquim Pimenta e a interlocução dele com Vargas ele é um homem que influencia muito Getúlio Vargas antes da revolução de 30 e é um socialista é um socialismo não marxista mas ela tem origens socialistas e também o jurista e que escreveu sobre o direito tem um livro sobre o direito do trabalho no Brasil sempre vou ter que recorrer aqui porque agora a memória vai falhar mas também é um socialista é ele eu acabei de no pré aqui com quintas eu esqueci o nome Evaristo Evaristo de Moraes né é um dos precursores ele tem um livro sobre o direito do trabalho no Brasil né ele também influencia Vargas e o trabalhismo né na formação da CLT né o Arnaldo Susequinde foi atleta do nosso tricolor tem uma palestra dele nos anos 90 na Unicamp e que tá eu acho lá procurem Arnaldo Susequinde né na Unicamp falando sobre a CLT é e ele era jovem né na época e participou dessas comissões né pra elaboração das primeiras leis do trabalho que vai dar na CLT lá em 43 né ele desmistifica né toda essa mitologia que foi criada pelos derrotados da contra-revolução de 32 e por que essa mitologia começa ali nada mais agradável do que a companhia de um paulista né eu amo São Paulo né o estado de São Paulo importantíssimo pro Brasil adoro a Dona Irã Barbosa né não é nada contra São Paulo pelo amor de Deus mas de uma certa elite paulista né que vai fundar por exemplo em 1934 uma fábrica de ideologias que é a faculdade de filosofia ciências e letras importando intelectuais franceses e essa faculdade aí depois vai dar origem a USP né que é uma fábrica de ideologias em geral com raras exceções é uma fábrica de ideologias trabalhistas é anti-trabalhistas anti-getulistas né e aí da derrota né dos contra da da contra-revolução de 1932 é que nasce essa mitologia de uma CLT fascista e o Arnaldo Susequim ele desfaz todos esses mitos né desfaz todos esses mitos e inclusive ele falou uma coisa que é muito muito legal ele falou olha só se você pegar a CLT lá no final quando você tem a consolidação das leis trabalhistas ela tem novecentos e tanto artigos a carta de lavoura de Mussolini tem doze cabe num bloquinho cabe numa folha do jogo do bicho como é que a CLT pode ter sido cópia da carta de lavouro isso é impossível então é muito importante desmistificar isso né eu depois de terminar o projeto que eu tenho agora eu tô numa outra empreitada de escrever outra coisa eu vou retomar esse caminho de escrever sobre a plurigênese da CLT pra desfazer esses mitos mas já recomendo um grande um grande historiador do trabalhismo e da obra de Getúlio Vargas que é o José Augusto Ribeiro que ele tem uma trilogia a Era Vargas onde ele desfaz todos esses mitos e é preciso lutar contra né essa falsificação hedionda na nossa história porque como eu falei no início aqui da nossa conversa a Revolução Brasileira a Revolução de 30 é a maior revolução da história moderna e a nossa carta revolucionária que é a CLT ela é muito mais humanista do que a declaração dos direitos lá da Revolução Americana do que a declaração dos direitos do homem e do cidadão da Revolução Francesa tá certo? é é isso meus amigos é preciso desmistificar a CLT que foi elogiada pelo socialista Leon Trotsky então gente é importante essa luta perfeito Teixeira subscrevo todas as suas palavras assim como subscrevo as palavras brilhantes do Guilherme do Vale né o trabalho nos deu a CLT a Petrobras a CSN a Vale Educação e Saúde Públicas e Industrialização e tantas outras coisas o que o liberalismo de 88 deu ao povo para ser hoje tão sagrado esse comentário do Guilherme do Vale tem que ser pendurado na parede tem que ser emoldurado e colocado na parede e tem que ser projetado tem que ter um telão em todas as cidades ali projetando esse comentário do Guilherme do Vale porque ele vai exatamente ao ponto e de certa forma esse comentário resume a nossa conversa de hoje quando a gente fala da atualidade do trabalhismo nacional a gente está falando da atualidade de todo esse legado a atualidade da CLT a atualidade da Petrobras da siderurgia nacional das indústrias de base da educação e da saúde pública enfim de um Brasil para os brasileiros então esse legado humanista social nacional da revolução de 30 que é muito mais humanista que a carta dos direitos humanos como Teixeira Mendes muito bem falou isso é muito mais atual do que esse liberalismo da nova república que simplesmente afundou o país destruiu o país porque esse liberalismo de 88 ele foi desenhado para atender meia dúzia de oligarca que é cupincha do capital estrangeiro cupincha do imperialismo enquanto o trabalhismo foi criado para representar o movimento político de emancipação nacional de soberania nacional de fazer o Brasil funcionar para os brasileiros ou seja os brasileiros tendo plena soberania sobre aquilo que é deles então estamos nos encaminhando para a a conclusão do programa gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam que enviaram suas perguntas espero que a conversa tenha sido proveitosa evidentemente não esgotamos tudo que poderia ser discutido sobre o assunto mas isso a gente pode ficar aqui anos discutindo porque a gente nunca vai encerrar o assunto até porque esse assunto é uma construção coletiva esse assunto não está morto esse assunto não é só sobre o passado esse assunto é sobre o presente e o futuro do país então ele nunca estará concluído porque enquanto houver Brasil a discussão sobre o trabalhismo jamais estará encerrada porque o trabalhismo não foi só o nome de um partido o trabalhismo ele é a própria verdade política do Brasil a verdadeira política brasileira é o trabalhismo é a revolução de 30 é o trabalhismo nacional é esse o real movimento de expressão da nossa independência eu diria que o trabalho o trabalhismo ele começa com José Bonifácio o trabalhismo o trabalhismo começa com Bonifácio é continuado e aprofundado por Getúlio e cabe a nós darmos um encaminhamento construtivo a ele para possamos reerguer o Brasil e fazer um Brasil melhor para os brasileiros então essas são as palavras de encerramento caso o Teixeira queira fazer alguma consideração final pode ficar à vontade Quintas eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar aqui do canal agradeço a audiência de todos é é nossa segunda conversa é sempre um prazer bater papo o povo brasileiro é um povo oralista né ele gosta de conversar né e é sempre um prazer conversar contigo às vezes a gente fica ali no WhatsApp né conversando é é sempre um prazer muito grande então essa conversa e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do programa sobre a fala do Guilherme né é a 88 ele se consolida ele ele vai se ele faz dois movimentos de consolidação primeiro em 94 onde o espiano FHC diz que vai desvarguizar o Brasil que é necessário desvarguizar o Brasil né é então é muito importante lutar pelo legado de Getúlio e do trabalhismo Guilherme você tem toda a razão e e olha só né como é impossível falar do trabalhismo porque nas minhas anotações aqui que tem um parto do roteiro de um livro olha só sobre o que a gente não falou sobre o nacionalismo todas as origens do nacionalismo no nacionalismo na música o Vila Lobos a capoeira o samba o carnaval que é obra de Pedro Ernesto né aqui no Rio do trabalhismo carioca o voto feminino olha identitários voto feminino vem pro nosso lado pessoal a igualdade racial que tá lá no Almir de Andrade né identitários venham pro nosso lado né a legalização do samba e da capoeira a promoção do samba a ícone da identidade nacional exatamente o desfile das escolas de samba com Pedro Ernesto e que depois ganha um segundo movimento com Brizola e doutor Darcy Ribeiro ficou faltando falar do Petróleo é nosso da Petrobras e antes lá do Conselho Nacional do Petróleo da Vale citada pelo Guilherme né de como foi encampada Itabira Iron lá do Farqua da dívida pública olha como é inesgotável a obra do trabalhismo e é isso que a gente tem que estudar minha gente é isso que a gente tem que estudar nós como militantes nós temos que nos preparar estudar cada vez mais e pra encerrar duas coisas a grandeza do trabalhismo uma vez foi até o meu artigo de estreia lá no Bonifácio cara eu tremia que eu tinha que escrever sobre o Pelé aí eu mandei pra um amigo mais experiente que tinha visto o Pelé jogar cara ele falou assim olha eu falei com ele cara eu peguei todos os adjetivos quase que eu tive que recorrer a língua geral ao Yangetu porque parece que a língua portuguesa não consegue dar conta da obra do Pelé cara aí ele virou e falou assim meu filho eu vi o Pelé jogar o Pelé é isso mesmo você nunca vai conseguir homenagear o Pelé pega essa essa impotência que você tá sentindo vai pra cama deita e dorme porque é isso mesmo e a obra do trabalhismo é essa gente é inesgotável porque como o Quintas falou é um processo histórico está em construção ainda e o Vargas é o nosso Pelé é inesgotável o trabalhismo é o nosso Pelé é inesgotável e por último gente a carta testamento não só leiam mas eu descobri uma coisa também dá pra ouvir tem uma gravação do Bizerra da Silva da carta testamento uma adaptação da carta testamento pro samba procurem Bizerra da Silva carta testamento é sensacional essa adaptação o Bizerra da Silva cantando a carta testamento isso é o Brasil e por último gente eu tô aqui com a imagem de Nossa Senhora a padroeira do Brasil confiança tenhamos um otimismo crítico em relação a esse país porque Nossa Senhora padroeira do Brasil vai olhar por nós tá bom e quem tá lá no poder agora são aqueles que chutaram Nossa Senhora tá e ela vai olhar por nós e o destino nos tornará vencedor e o nosso destino é o trabalhismo uma boa noite a todos muito obrigado aliás curiosamente Getúlio mesmo sendo agnóstico tinha profundo respeito e veneração pela Nossa Senhora assim como tinha pelo cristianismo tanto que quem inaugurou o Cristo Redentor foi ele até o Cristo Redentor que é uma das principais marcas de identidade do Brasil no mundo o Brasil mundialmente conhecido pelo Cristo Redentor e nós devemos o Cristo Redentor a Getúlio Vargas ou seja Cristo Redentor que é evado de brasilidade ele é um legado do trabalhismo e alguém vai dizer que o Cristo Redentor não é atual? é atualismo é eterno o Cristo Redentor é eterno assim como o trabalhismo também é eterno então agradeço muito ao Teixeira Mendes conversar com ele é sempre uma oportunidade enriquecedora ele é um dos maiores brasileiros que existem hoje reúne assim muitas qualidades é até difícil imaginar como uma pessoa pode reunir tantas qualidades numa só vida ele é trabalhista tricolor escreve maravilhosamente bem eu me arrepio com os textos dele com os artigos eu leio eu leio os artigos dele eu me arrepio todo porque ele tem um dom literário assim marcante uma coisa muito única se vocês lerem os artigos que estão ali na descrição do artigo dele no portal Bonifácio vocês vão entender a profundidade da devoção ao Brasil que ele tem alguém que escreve tão bem só pode ser um profundo patriota para escrever tão bem tem que ser sincero porque quem mente nunca escreve bem pode até ter um estilo bacana mas nunca passa de retórica o que o Teixeira Mendes escreve não é retórica é a essência então a gente vê verdade só um grande brasileiro como o Teixeira Mendes para escrever como ele escreve então agradeço bastante a ele a oportunidade de estar aqui no canal enriquecer o canal mais uma vez agradeço a todos que que nos assistiram agradeço ao ao Guilherme ao Guilherme do Vale com excelentes comentários tricolor também o Guilherme também é tricolor agradeço ao Marcos Guimarães que muito bom sinto orgulho de vocês que desmascararam a história após 64 e a farsa da Constituinte Cidadã o Marcos de vez em quando eu encontro ele em Niterói andando por Niterói de vez em quando eu esbarro com ele enfim agradeço a todos que estão sempre aqui nos acompanhando a Sônia Coimbra a Tércia o Luiz Antônio Lapa o João Roberto Macedo o Leandro Leandro Chavante Janilson Viana Kelly Soares enfim todos esses aí que estão sempre aqui prestigiando o canal e contribuem para ele e fazem parte da comunidade Brasil independente então agradeço a todos vocês agradeço mais uma vez ao Teixeira Mente tenha uma tenha uma boa noite uma ótima semana até a próxima grande abraço valeu pessoal boa boa boa